Fala galera! E aí gente, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem, estamos de volta aqui pra mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Eu tô aqui no Modern Warfare, só que dessa vez eu tô jogando de PC, ou dessa vez eu tô jogando de controle. E eu queria mostrar pra vocês como é que é que eu jogo de controle, qual que é o controle que eu uso, os acessórios e tudo mais, beleza? Então, ó, esse controle aqui é um controle da Visual Controles, lindo, simplesmente lindo. Olha só essas balas aqui, ó. Mano, isso aqui é perfeito, velho. Aqui atrás ele tem esses paddles, ó, ele tem esses botões extras aqui. Esse daqui é o bola, esse daqui é o X. E como que funciona isso daqui? Isso aqui é basicamente o seguinte. Você não precisa fazer esse movimento aqui, ó, pra você poder pular e deslizar. Você fica sempre com o dedo na mira, e aí você desliza e pula. Então você tem uma movimentação infinitamente melhor usando um controle desse que é personalizado, entendeu? Aqui atrás ele também tem o Grip, que é pra você, tipo, segurar o controle melhor, né? Tem gente que tem problema de ficar suando e tudo mais. Isso aqui você agarra ele bem. Aqui, ó, ele tem o Trigger Stop também, que ele não deixa o gatilho ir até o final. Você aperta o gatilho assim, ó, só um pouquinho. E ele já atira. Às vezes você tá jogando com uma arma semi-automática, você consegue atirar mais rápido com ela, entendeu? Eu acho muito bom isso aqui. Não consigo jogar sem isso, e com o gatilho ir até o final, eu acho muito estranho. Aí, como que eu uso esse controle normalmente quando eu tô jogando? Eu faço o seguinte, ó. Esses acessórios todos, eles estão disponíveis lá na Visual Controles. Menos o Control Shot, que eu já tô com ele aqui, ó. Control Shot é lá na lojinha, a gente tá em produção. E a próxima remessa vai sair em breve, eu sei. Tem gente muito desesperada aí, que tá querendo o trem já tem muitos meses e não consegue comprar. Mas dessa vez vai dar certo, tá? Dessa vez eu vou me preparar melhor, beleza? Então, já tô com o Control Shot aqui. Aí, eu gosto de colocar o Control Freak, que é esse extensor de gatilho aqui, ó. De analógico, quer dizer. Eu coloco ele aqui por cima do Control Shot, ó. Que pra mim fica muito bom. E eu ponho esse outro aqui no outro analógico. Nem tem necessidade, na real. Porque o analógico de movimentação, você não precisa fazer nada nele. Aí, beleza. Fiz isso aqui nos analógicos. Tem esses outros acessórios aqui, ó. Que é um extensor de gatilho. Eu boto esse negócio aqui, ó. Aí o gatilho fica maiorzão, tá vendo? Isso aqui, eu acho que ele dá uma encurtada um pouco no gatilho. No quesito de apertar mesmo. Mas eu gosto simplesmente do feeling dele. Porque ele fica meio emborrachado, sabe? Aqui, ó. É meio emborrachado isso aqui. E eu gosto bastante do feeling que ele dá. Então, esse monstrinho aqui é o controle que eu uso normalmente. Aqui, quando eu tô jogando no PC, entendeu? Eu tenho também um controle da Nacon, que eu usava ele lá no PS4. Só que como ele é a versão 1, ele não tem suporte pra PC, saca? Aí eu não achei que ele ficou muito bom usando ele aqui no PC, entendeu? Já tentei configurar ele algumas vezes. E eu achei que esse aqui ficou melhor. Então, eu acabei usando esse mesmo. Mas, cara, eu acho fantástico esses dois acessórios juntos aqui, ó. Que é o Control Freak e o Control Shot. Pra mim, é o que faz a maior diferença na mira. Porque você fica com uma precisão infinitamente melhor, saca? Vira um negócio insano. E eu tô na sensibilidade mais alta, ó. Olha só, tô na sensibilidade 20, ó. 20, 20, 0,92 e 1,65. Se alguém tiver interessado em adquirir algum controle lá na visual, com acessórios e tudo mais, eu tenho um cupom de desconto lá, que é Corvo. Aí, quando você for fazer a compra lá, você põe o cupom que você ganha um descontinho. E você me ajuda também. Então, é isso aí. Vamos fazer uma partidinha aqui. E a gente vê o que a gente consegue fazer, beleza? Então, é nóis. Só vamos. Hehe, boys. Fala aí, meu consagrado. Tudo bom? E o C, tudo bom? Tudo bom com o C, meu lindo? Bora aqui, então, guys. Um Shipman. Shipman. Tô caindo só com os tryhard, por isso que eu tô jogando de MP7. E minha mira não tá lá essas coisas, entendeu? Mas a gente tenta mesmo assim. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque esse modo, ele é meio... Ele é meio zarrão, né? Esse modo aqui tem um spawn lindo, que você spawna no meio do mapa. Tipo, exatamente no meio do mapa. Igual esse cara aqui, saca? Hehe. Aí você fica meio perdidão. Mas... Bora ver o que eu consigo fazer aqui. Ou, o foda é que esses dias eu tô caindo só com o cara tryhard, véi. Eu não tô caindo com ninguém normal. Ninguém normal. Só os caras de MP7 pulando. Os caras que acham que estão em campeonato mundial, tá ligado? Nossa, tá horrível, véi. Eu não sei o que aconteceu. Não faço a menor ideia do que aconteceu com o jogo. Mas parece que o skill-based matchmaking ficou mais forte do que já era antes, entendeu? Aí ferrou gostoso, né? Ferrou bonito. Olha só, os caras tudo ali e eu errando todo mundo, véi. O cara spawnou aqui. Cuidado, guys. Cuidado com o spawn dos caras. Olha. Olha o meu spawn, que lindo. Não sei o que é pior. Eu spawnar nesse lugar ou eu errar todos os tiros no cara. Se eu não tivesse errado ali, eu tinha conseguido matar o último, véi. Que era esse trouxa aqui, ó. Dá licença. Mano, eu não sei... Eu não sei cadê os caras agora, véi. O que virou o spawn? Não. Isso! Stunna! Stunna, vai. Stunna, pra ficar bom. Nossa senhora, eu tenho uma raiva. Eu tenho uma raiva tão grande que os caras nunca arrumaram a stun desse jogo. A stun mais roubada de todos os codes. E beleza, deixa o trem roubado mesmo, é isso aí. Você toma a stun? É certeza que você vai morrer? É. Mas fazer o quê, né? Tem que ter um trem pros malucos que não sabem gunfight. Conseguir vencer um gunfight, né? Senão os caras choram aí e ficam tristes. Senão não gastam dinheiro dentro do jogo. Oh, foda, viu, véi? Mas, cara, é... Eu acho engraçado porque, assim, por mais que eu fique muito tempo sem jogar no controle... Deve ter um mês, mais ou menos, que eu parei de jogar no controle... Eu ainda tenho muita noção e a mira fica boa, não fica... Que porra é essa, mano? Spawnei o cara... O cara spawnou atirando já e me matou, véi. Mas, então, voltando. Por mais que eu fique muito tempo sem jogar... Minha mira não fica horrível, saca? Tipo assim, ela volta... Se eu ficar uma semana jogando por ele... Opa! O que é isso? Deu um soco aqui no trem. Se eu ficar uma semana, por exemplo, jogando... Eu volto mais ou menos no nível que eu tava, entendeu? Jogando direto. Aí isso que é massa, véi. Se você chegar nesse ponto de... Habilidades... Não, 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 não. Tô com 23 kills, não peguei nenhum streak. Acho que eu vou puxar um pouquinho mais a car... Pra dar uma zoadinha com os caras, saca? Puxar um pouquinho mais a car... Mandar umas balitas aqui, linda. E eu vou ver se eu consigo pegar um streakzinho... Que eu não sei se vai rolar, véi. Porque os caras tão... Tryhardtando também. Ui! Nossa, mas foi quase. Beleza, galera. Cadê os caras agora? Tem um drone, mano. Quem que usa drone? What the hell, véi? Isso é louco. Os caras de dronezão mesmo. Valeu, guys. Nossa, errei fudido. Não! Não! Ai! Ô, tá difícil me manter vivo aqui. Tá foda, véi. Não tô conseguindo, não. Faltando uns estricão aqui. Brabo, mas... Tá foda. Pelo menos a gameplayzinha tá da hora. Tá dinâmica. Uh! Uh! Tomei lerdo. Tomei lerdo. Tô com os... Tô com os reflexos bons, não. Ó, hitmark foi paia. Tô com os reflexos 100% não. Se tivesse 100% aqui, os caras tavam fudidos, mano. Nossa, jurei que aquele tio tinha acertado, mas beleza. Vou morrer no fogo agora, véi. Olha, eu achei que ele tinha seringa. No! 34 kills. Pô, será que eu consigo umas... Cinquentinha aqui? Será que é possível? Ó, o cara spawnou na minha frente de novo, véi. Esse spawn é muito bizarro. Muito zoado isso aqui, cara. Ô, gente. Inclusive, se vocês quiserem outros vídeos jogando no controle, eu posso tentar trazer umas lives também. Porque... Cara, não quero abandonar completamente a galera do controle, não. Entendeu? Se eu for fazer assim, um dia... Duas vezes no mês, sei lá. Algumas coisas assim. Até que rola. Porque até eu pegar o jeito no mouse, eu vou manter essa frequência reduzida de conteúdo de controle. Se não, o treino não dá certo pra mim, não. Nunca vou ficar bom. Mas, cara, tô melhorando gradualmente, véi. Inclusive, tem que trazer um vídeo de dicas aí, que tem uma galera pedindo. Mas, cara, tô dando uma melhorada absurda, véi. Isso é louco. Bater nos recordes lá no Kovac. Os meus recordes, né? Record dos outros caras é meio impossível. Mas os meus recordes tô conseguindo bater de boas, mano. Isso é louco. Ó o cara ali! O cara lá em cima! Porra, é essa, véi? Uxi! Vou pegar a bundinha aqui. Tem um cara lá em cima que eu não vou tretar com ele, porque eu tô com preguiça. Vou mandar C4 lá, ó. Galera, deixa eu explodir o cara, por favor. Não vai, não. Vai camperar no canto, não. Ó o cara aqui! Que bosta! Eu não sei se ele tá lá ainda. Acho que ele vazou mesmo. Nossa, aqui eu pinei. Aqui eu dei uma pinadona doida. Não, 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 não. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ih, achei que ia levar o terceiro ali. Não deu, faleci. Faleci fudido, véi. Cadê os caras? Ué. Que balinha, hein? Mas que balinha, hein? E agora? Nas costas? Ou tô perdido? Tadinho. Deixa eu ficar um pouco aqui no objetivo, porque o teammate não quer saber de objetivo. O teammate, vocês podiam me dar uma força aqui pra gente pelo menos durar mais um pouquinho isso aqui, cara? Eu queria pegar mais kill. Não peguei nenhum streak, nem nada. Tô triste. Que arma que era essa? Ah, o cara tava de car também. Por isso que eu tomei só uma. Dois. Um. Entra no bagulho, galera. Vocês são burros. Dá licença. Vai, time. Nossa senhora. Nossa senhora. Finalizamos como? Bom, eu não peguei o streak que eu queria. Mas eu achei uma gameplayzinha até da hora. Deu pra mostrar aí como é que eu jogo no controle. E é isso, gente. Recomendo bastante o controle da visual. Se alguém quiser adquirir. Eu tenho três controles deles. São todos muito bons. Se vocês quiserem mais isso assim, comentem pra mim. E é nóis. Valeu. Valeu. E fui.